Aplausos A poesia divina Enquanto a gente bota a mão na massa Enquanto a gente alça o pão Vem a inspiração Vem cá, irmão Vem que a canção vai dar o ar da graça Graça suficiente que alegra a vida E a gente mostra os dentes do sorriso Graça que se estrabaça em nossas mãos Se a gente enche a laje no tirão Quando é preciso Porque preciso é justo ao excessário Nem forte, nem fraco, nem dedar Da batalho E nem antes do tempo Movimento de acrópata Exato Se vida é por um tris Entrego Eu entrego ao Deus atento Pra ficar ao Deus dará Convida Convida Este que vos saúda Quanto tempo Eu mesmo fui lá Minho é defunzado Cada um de nós tem o seu canto Mas quando a gente se agita pra tocar Não sei vocês Mas eu gosto tanto Que pergunto Se nenhum de nós é grão E o outro Pai Pra que espalhar Quem me junta É a graça Favor Que não mereço Mas agradeço e peço Oh Deus Me faz também Querer comunicar A aquele com quem eu interagir Fazer sorrir Mas que gracejo Seja o meu desejo A graciar Graça Faz o artista No uso do talento Se no recinto O ingresso é livre Com que ao ar livre Porque livre É o ar Que lhe sobrou Seu próprio artesão E em gratidão E ação De graça Da